Música Bancada PD, Rússio Govarno, Rassai Salário, Batrebalhido Orsira Música o salário dolar é o suficiente para o trabalhador ou sustentá-se em morris lor-lorão, incluindo a família. Mas ainda não é necessidade básica de mercado em MQS. O salário é 115, estou agora, e os trabalhadores estão preocupados com o salário mínimo. Mas ainda não é necessidade de bancada democrática, o salário mínimo é o salário mínimo. O salário mínimo é 150 ou 200, porque a situação é difícil. E o salário mínimo é o salário mínimo. Presidente Parlemeto Nasional Anissetolonginus Guterres Lopes Ateten tem que o salário mínimo é o salário mínimo que o salário mínimo é o salário mínimo. Senhor deputado, o plano é o salário mínimo é o salário mínimo. O salário mínimo é o salário mínimo. A questão do Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, é o salário mínimo para o trabalhador, a economia caro e a competitividade. Em relação ao salário mínimo, há tempo e oportunidade de escolher, mas geralmente a economia é dolarizada, a economia é caro, a competitividade. Então, quando aumenta o salário mínimo, a gente tem que aumentar a produtividade, a gente tem que acompanhar muito para a competitividade. Porque se a economia é caro, a gente atrai investimento mais difícil. Mas ainda não há tempo para discutir com o cliente. Antes de nós, entidade Cira Hanesan, Confederação Sindicato Trabalhador Timor-Leste, no entidade Cira Selucmos, usou na governo, liu-liu, secretário de Estado, formação profissional no emprego, atua o salário para o trabalhador Cira. Também considera o salário dolar atua Cira 105 para o trabalhador Ida cada fulano, lá digno. Agustinho da Costa, Ferdi Suárez, GMN.